Música Sejam muito bem-vindos ao canal Eviva! E a palavra de Deus para esta quarta-feira dia 27 de novembro é Filipenses capítulo 3 versículo do 12 ao 14. Que diz? Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amados, que palavra maravilhosa o Senhor nos revelou. Pois a palavra de Deus é lápada para os nossos pés. Ela nos conduz a viver o sobrenatural, o mais profundo da intimidade com Deus. Por isso, abra o seu coração, deixe a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso entrar, penetrar e mudar a sua vida. Pois Deus é bom a todo momento. A palavra de Deus hoje, do livro de Filipenses, nos revela que o alvo é Jesus. A palavra nos diz que devemos esquecer de todas as coisas que se passam. Pois o nosso passado, amados, foi jogado no mar do esquecimento por Deus. Então, não devemos nos lembrar com a intenção de querer pescar o nosso passado. Mas apenas nos recordar para sabermos de onde Deus nos tirou. Lembre-se, Jesus liberta os cativos do cativeiro. O nosso Redentor vive e reina para sempre. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escreveu nesta passagem que ele, como homem falho, não havia obtido a perfeição. Porém, ele prosseguia para conquistar o que Jesus conquistou. E a cada dia, devemos ser imitadores de Cristo Jesus nesta terra. Agora, como faremos isso? Amados, com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, com Jesus no comando por completo de nossas vidas. Pois Deus requer obediência, renúncia, santidade, pois sem santidade, ninguém verá a face de Deus. Amém? Que o Senhor sempre te ilumine e tenha um excelente dia. Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL